Música Agora ouvindo aqui o presidente da Copa Brasilândia, o Marcos Bortoluso Marquinhos, que primeiro dia meu amigo, que rodada Andeara classificado 3 a 0 contra a equipe de São João das Duas Pontes E agora a equipe de São João do Marinheiro 1 a 0 contra a forte equipe do Cruzeiro de São José do Rio Preto Começou quente essa 34ª edição meu amigo Realmente, você vê rapaz, a gente quer dizer planta para colher Eu gostei também dos dois jogos, dois jogos aguerridos Principalmente segundo jogo, a gente viu a doação dos atletas Estava com o placar inferior aí o Cruzeiro Correu atrás para tentar empatar, mas o São João do Marinheiro Foi mais feliz, né? São João do Marinheiro agora passa para a outra fase da Copa Brasileira Juntamente com o Andeara, né? O Andeara venceu A preocupação da gente é que a gente quando lançou a Copa, o regulamento A gente colocou aí os 14 classificados e 2 por índice técnico Então houve até uma conversa assim, o pessoal vai vir tudo para empatar Mas eu pensei assim, não acredito, acho que quem tem caixa vai ganhar o jogo Então realmente aconteceu isso, né? O pessoal que está, o pessoal correu atrás da vitória, né? Dos dois jogos, né? Um 3 a 0, outro 1 a 0 Então acho que apagou essa imagem aí que, esse comentário aí que teve aí Então, beleza, gostei, um bom público, né? O pessoal, não todo mundo saiu satisfeito, né? O pessoal, todo mundo quer ganhar Mas eu, no meu ponto de vista, eu estou contente com tudo Eu acho que foi uma grande rodada A nível de ser Copa Brasilândia mesmo, né? Porque a gente tem muito medo de se colocar em campo aquilo que não é Mas hoje a gente viu que isso aí é Copa Brasilândia A Copa Brasilândia é esse formato aí, né? Essa pegada E vai ganhar quem for o gol que aconteceu hoje, né? As equipes, acho que, sem dúvida nenhuma, mereceu Quem ganhou, mereceu mesmo Mereceu ganhar o jogo Ganhou o melhor, né? O que realmente apresentou o melhor futebol Parabéns, equipe de Andeara Está na próxima fase Parabéns, equipe de São João do Marinheiro Copa Brasilândia, 34ª edição 12 mil reais para o campeão 4 mil reais para a equipe vice-campeã Mil reais para o artilheiro 500 reais para o goleiro menos vazado É isso mesmo, né, Marquinhos? Premiação recorde na região Essa falou tudo É uma boa premiação Boa, não? Ótima, né? O pessoal está correndo atrás já Você vê aqui O pessoal já ia falar de domingo, né, Valdinei? Domingo Outra rodadaça, Copa Brasilândia Ponta Linda e Aurifama Ouro Oeste, né? Outro grande jogão aí Ouro Oeste e... Falhou até a memória Eu também Eu li agora há pouco Esse jogo aí Faltou minha tabelinha aqui, Antônio Clube Esportivo Ouro Oeste, né? Você tem a tabelinha? Oh, meu Deus do céu Mas tá bom É um grande jogo É Valentim ou não? Não, o Valentim é com nós É... Não tem ninguém aqui pra falar pra ele Vamos ficar devendo aí, né? É uma pena Mas é muito jogo E a tabela é longa, então Mas tá bom Mas grandes jogos É uma certeza de grandes jogos aí E a gente vai estar informando aí Durante a semana Na página da revista Clube Esportivo Eu já lembrei É... Clube Esportivo Ouro Oeste, Cosmorama Exatamente, Cosmorama É isso aí Tá feito Tá feito Dois grandes jogos Domingo que vem Essa é a revista Clube Esporte Esse foi o Marquinhos Presidente da Brasilândia E do Brasilândia Esporte Clube, né? O BEC Que estará mais uma vez junto aí Com o Jardim Sônia De São José do Rio Preto Um grande abraço Dia 9 Tem a equipe da casa aí jogando No aniversário do Brasilândia Quantos anos, Marquinhos? São 55 anos, né? 55 anos de vida A Brasilândia É... Muita coisa boa, né? Aconteceu nesse tempo todo aí Então a gente tá aqui pra Relembrar alguma coisa Dia 9, né? E esperando um grande jogo também, né? Uma grande equipe aqui Tô sabendo aí Que o Valentim também vem muito forte Então vai ser um pega muito grande aqui Quem viver verá, né? É isso aí, é isso aí Obrigado, Marquinho Esse é o Marcos Bortoluso Valdinei Matos Pra revista Clube do Esporte Música 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 Legenda Adriana Zanotto